Boa tarde, boa tarde e bem-vindos a mais uma LCS. A gente já está no meio do game, tá? Estamos já no meio do jogo entre 100 Thieves da NRG e... Salve, Brucinho! Salve, Bilal do Pau! Bilal do Pau? Faz tempo, hein, que o Bilal do Pau não vê o Ezinha, mano? O Ezinha não vê o Bilal do Pau? Faz, faz tempo que eu não vejo. Essa daqui é a Lauer da Playoffs da LCS, tá? O 100 Thieves perdeu de 3x0 pra Cloud9 na Upper e a NRG que vem de sexta colocação nos Playoffs, então eles já estavam na Lauer. Esse jogo aqui é eliminação. Quem perdeu aqui está fora do campeonato. Lembrando que a CNRG foi o último campeão da LCS, tá, gás? Não mudaram nenhum jogador da Line Up. A não ser o suporte, né? Não, é o mesmo, pô. Era o Ruri? Era o Ruri? Era o Ruri. É igual. Eu vi o Jensen, inclusive, que está me seguindo agora no Twitter, o Ezinha. Papo reto? Papo reto! Ah, você está felizão agora, né? Depois do papo de ontem, o cara até me seguiu no Twitter, mano. Lógico, ele falou... Não, e eu espero que o Contratis ganha hoje, que aí hoje a gente vai tirar limpo essa história se ele me campou ou não me campou no mid. Tá ligado? Ó, Drake da NRG. Ih, aquele Pau Smolder, hein? Ixi, aqui deu NRG, guys. Ó, pegaram o segundo dragão, eles vão limpar agora, ó. Um knock-up Natalia, matou. O FBI mata, o FBI mata. Um K, um K, Natalia, pro FBI. Acabou, guys. Acabou, 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 acabou. Pentakill? Acabou. É Pentazinha! Padra? Padra. Acabou, guys. É Smolder, a gente já viu a força desse boneco. Mano, não tem como. Ele tá muito estacado. 300 stacks em 25 minutos. Bizarro. Bizarro, mano. É, o trânsito de São Paulo hoje tá muito esquisito. Opa! Comeu o chinzal. Não olha o flank do Pai Fox. O dragão tá cuspindo, pai. Ah, GG, guys. Não tem o que fazer. É Dragonz. É Penta dele, tá? É Penta. Double. Triple. Vai ter no jogo, não. Cadê o Smolder? Tem jogo aqui, eu acho, velho. Eita, eita, eita. O Smolder tá atrasado. Ah, não foi. Não vai ser Penta. Não, o Smolder mata geral. O E do Jax cancela esse Qzinho do Smolder? Como é que é? Acho que não. O chat. Cadê os especialistas do chat, mano? O chat sempre sabe. O chat sempre sabe. O Q do Smolder dá dano. Vai ter o cara que não cancela? Não, mas o chat é só ver. Cancela, sim. Até que foi julgado, né, essa fight aí, não? Cancela, beleza. Então, cancela. Os caras, eles não podem ir front to back contra o Smolder, velho. É insta-luz, mano. Não adianta, velho. É, tem que arrumar um flanco milagroso, alguma coisa. Se não, você espalha em todo mundo, mano. Mano, eu acho que ele passou o micão aqui. Isso aqui é recorde, não, guys? Acho que é recorde mundial, você tá? Isso aqui é recorde mundial, guys. Não, 33 minutos, né, mano? Exato, 430 stacks, mano. Porque no último jogo o Smolder tava com um bilhão de stacks, mas aí é porque tava contra a NTZ e a NTZ tava ganhando, né? Então, demora 60 minutos o jogo. Na questão de stacks conforme o tempo, opa, fight. Pegaram o Q, pegaram o Q, tá sem flash. Eita, o contrato... Ah, saiu, saiu legal. Nossa, olha o charme do Palafox, mano. Achou ele, mano. Coisa linda. É, guys. Olha, Palafox, meu Deus. Ué, mas e aí? Não tem follow-up? Tá jogando sozinho? Cara, o Palafox... Nossa, eu queria muito ver o confronto de Palafox contra APA. E eu não tô nem zoando. Você já viu a câmera dele jogando? No Palafox? Aham. Não, acho que não. Paya. 500 stacks você aí, Biel, Bilal do Mal. O homem que dá o furo analítico. Mano, eu não sei, velho. Perdão, sabe? O fight do jogo, acabou, acabou, acabou. Olha o smolder, penta kill, penta kill, penta kill, penta kill, penta kill. Ó, por isso que... Ó, a foto que o Ghosh faz, mano. O Suka tá de Ghosh agora, ele já tava buscando todo mundo, velho. Eu acho muito o Paya. Só que o TPzinho, ele é bom pra você fazer isso ali, ó. 470 stacks, mano. É, na lane eu tô ligado, que é bom. 470 stacks, meu Deus, velho. Holy. O que que isso não vai, bot? Dá pra dar GG? Dá pra dar GG, não. Dois canhãozão lá, ó, estressado. Ah, não dá mais. Pessoal, e bot não? Bot não? Eu acho que eles vão é pro Drake, assim. Mano, olha a cena batendo no caçante, velho. Pô, os caras vai voltar, mano. É, Drake é Drake. Sem de dano no caçante, mano. Sem de dano no auto-attack. Aí tinha um Iron Gage no bot, o Yamp foi correndo pro bot, sendo que não tinha nada no mapa, só o Battle, velho. Aí depois ele, não, não, isso aqui é BidTroll. Vou parar de trocar. É, mas acabou a comida, acabou a comida, guys. Não tem comida. Não, mas é, gastou a ult, né? Não tem mais nada pra fazer agora. Ai, cuidado, FBI. Ah, o FBI. FBI tá querendo trollar, mano. Só o Qzinho agora, ó. Nossa, olha o Duclinha. Aquele Qzinho. Nossa, que isso, velho? Que isso, que isso? Bugou. Sequestrou? Ele foi, velho. Levou ele pro outro lado do mapa, mano. Penta, 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 penta. Penta, penta. Não é porque... É penta, 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 penta. Não, dá o penta, dá o penta, dá o penta. E penta aqui. 500 stack e penta aqui. Guys, é bizarro como que um boneco já deu mais do que penta aqui do que qualquer outro e ele não foi lançado não faz nem dois meses. Mano, que isso? Nem dois meses o boneco deu mais penta aqui do mundo inteiro que qualquer outra The Carry. É sério isso? Até que Jinx? Eu acho que competitivamente sim. Tá ligado? Não, não é possível que ele tenha mais penta aqui do que Jinx. Traz os dados pra gente, o Vicky. Mas tem um especialista no chat aí? É, temos. O Vicky, o Vicky. O Vicky é especialista. Penta aqui. Existe aí, mano. Existe aí alguma coisa mais absurda que esse Smulder nesse momento aí? Cacete. Cacete? Cacete. Cara, é porque eu tava jogando o LoL mês passado, né? Quando foi lançado o Smulder. Mano, eu banii o Smulder porque não tinha como, velho. Aí pegou, perdeu. Os caras estavam hintando muito com esse jogo. Quando esse boneco lançou. É cena de novo, tá? Smulder Open. Ué? Eu boto essa cena. Deixa eu ser, é muito forte. Oxe, é só pegar Smulder de novo aqui não, gás. Ah, não. Não, não, não. Ah, não. Tá bom. Seráfine, não. Tá bom. Vai vir a Riven, mano. Do Sniper. Eles fizeram isso no primeiro jogo da LCS. Eles fizeram essa combi. Mas foi de todas as formas. Ah, você tava assistindo esse jogo? De todas as formas isso aí, velho. Guys, aqui é tipo Shinzao, Riven e mais alguma coisa. Yoni. Não era Yoni? Exatamente isso, né? Era Yoni. Yoni, Shinzao e Riven. Caralho, eu dei agora. Mano, existe o... Tipo assim, Senna, Serafine na LCS, não perde, velho. Meu Mano Eza. Ó, o Riven, ele tem... O mais jogado dele é Lee Sin, Ezinho. 36 jogos. Só que o Lee Sin dele é 50% de vitória. Ah, ótimo, mano. O mais jogado, ele tá 50-50. Isso é muito bom. É 50-50. Mas assim, todos os campeões dele têm uma porcentagem de winrate bem alta. Olha o Creed, ele é enjoado com esse Veiga. Mano, eu vou te falar, velho. Eu não queria ser esse cara, mas eu vou torcer contra você, meu Mano Eza. Não, eu não tô na... Guys, e esse Veiga? Mano, eu analisando esse... GP e Veiga? Tipo assim, muito out-draft da Hunter Thieves aqui, velho. Eu gostei. Completamente counter de... De tudo do que a... Do que a NRG quer fazer, tá ligado? Assim, a NRG pode ganhar só no dedo Diff mesmo, né? No dedo, porque no draft eu acho que tá difícil já. A Ary aqui não dá dano, porque todo mundo cura, tem muito shield. Veiga é bom também contra a Ary. É um... Dragãozinho, guys, lembra disso. Tudo depende, guys. Dos stacks do Smulder, né? A gente já viu do que esse boneco é capaz. O que é isso, Sniper? O Sniper tá... Abusado, hein, mano. Ué, mas aí... Ei, ei, Sniper. Que isso? Você virou bagunça, meu parceiro? O contra-que se flacha atrás. Ei, mas ele morreu, Ary, tá subindo? O que é isso, Sniper? O Caster ficou maluco. Deixa eu ver. Eu vou puxar dados pra gente. Rodou, claro. Oh, tradou bem, tradou bem. E o Contractz? Nossa, o River jogou bem. Ai... Ele tem esse, ele tem esse. Caralho, que gap, velho. Pô, o Contractz não bateu. Oh! Contractz, você quer matar os dois ao mesmo tempo, né? Seu guloso. O Contractz quer bater um e bater no outro. Guloso. É gap, é gap, é gap. Penta aqui o do Palafox, guys. Que é que dá, David? 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 Caralho, foi guloso, mano. Ele quis matar os dois. Hum, será que ele toma da... Ah, o Tobi. Adulto, hein, mano. Acho que ele morre igual, velho. Mas o Contractz, on the play. É. Aqui, o River tá... Hum, River morreu. Tá sem flash, hein, o River. Palafox vai resetar. Shutdown, beleza. Ó, pala, Faker. Pala, vai gastar o flash de alguém. Pala, Faker, no fim. Duvido acertar esse charme. Flash, yeee. Ai. Mas dá pra matar? Nossa, ele é bem, ele é MGP, hein, guys? Caraca, ei. Ei, psiu, oh. Ele é MGP, guys. Como é que tá os stacks? Eu não manjo do... 80 ali, ó. 80. Tá ok. Tá ok, tá ok. Ele não tá um minuto, tá ligado? É. Caraca. Caraca. Nipleague? É difícil, velho. E o Doclan morreu com a laranja, né? Ele poderia ter dado a laranja, mas... Oh, e o... E o farm do... Hum, ele morreu. O Palafox vai buscar. Freakill, freakill, freakill. Opa. Ah. Nossa, Palafox, olha... Ah, não. Meu amigo. Oh, Jesus Cristo. Tem jogo, tem jogo. Continua o jogo aí. O contract vai ter que pegar o Grasengard e sair daqui, mas o Quid está chegando. Ele vai olhar para o Flash Cage. Vamos ver. Chegou lá no bot também? Morreu o contract. Chegou aqui, olha o Quid. Chegou. Toma. Doclinha, Doclinha. Doclinha também foi. Toma. Passeio. Passeio, passeio. O Bosh também está apanhando. Está todo lugar apanhando, guys. Sério mesmo. Opa. Daiba no Quid? Olha, estou descendo, hein? Dá para dive, dá para dive, dá para dive, dá para dive. Nossa, o RodeTip está descendo, está descendo, está descendo. Flash Heal do Quid. Ele está tanque, velho. Eu te dar cena. Ah, ele morre. Ah, olha o Flash. Não, aí esse Flash do Quid aí também. Ó, chegou. É jogado, é jogado, é jogado. Eles não sabem se a gente quer pegar o contract ou se quer pegar o outro cara. Nessas horas parece que todo mundo, é muito culoso, né? É, então, a gente quer matar todo mundo, né? Apenas jokes. Jokes on you. Obviamente, guys. Não é uma coisa para vocês trollarem, ficar dando mal prazer. Eita, engage. Está aí, está aí. O Quid está aí. Ah, o Quid! O que você está fazendo aí, meu filho? Cara, mas o... O Carioca... Ai, 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 pera, pera que vai ter fight ainda. Mano, é muito sustain, velho. É cena serafina, isso é ridículo. Nos Estados Unidos não tem como. Ah, contract. Morreu, mas é... Ô, Bruce. Tenho o que fazer, tenho o que fazer. O que o Carioca fez hoje, velho? Porque eu abri meu Twitter e parece que ele cometeu algum tipo de atrocidade, velho. Você já assistiu semana passada? Você assistiu semana passada? Conta, conta, conta. Conta, contezinha, conta. Já assistiu semana passada, Bilal do Paulo? Mano, eu assisti um jogo dele de licinha aí também. Ah, é que ele está vindo numa crescente, né? Tá. E aí ele não está tão perfumando tão bem assim nas últimas semanas. Ele está se colocando em umas situações meio pá, tá ligado? Isso. Mas a galera está exagerando ou está pá? Não, é que tipo assim, vamos lá. Tá pá. Vamos lá. É que semana passada ele teve dois desempenhos muito delicados. Ele ficou 0 barra 18 em dois jogos de vai. Eu tapo assim, tá? Não estou zoando. Foi 0 barra 17, 0 barra 18. Legal. E aí hoje, ele também não jogou tão bem. Não foi pior do que a semana passada. Acho que não tem nem como, né? É pior do que a semana passada. Cara, assim, eu colocaria pau a pau com o jogo de vibe. Sério mesmo. Mano, e... Eu achei ele muito mal hoje. Eu vi um negócio aí que um cara postou que tipo, ele jogou, sei lá, 8 vezes de carry e perdeu 7. Só ganhou de tanque. É true isso aí. É. Nesse ponto, ele já tem dois... É quem foi pra fechar o item ali, né? A kill, ó. Ajudou ele a fechar o item. O sniper tá... O sniper tá brincando aqui, né? Ele tá... É morto, não? Não sei. Tem TP. Tá mortinho. Tá mortinho. Tem demo TP. Mas a Arya já deu TP. Se ele morrer aí e o Drake ficar pra NG... Pô, mas ainda vai no TP, não? A sniper tá morto. Hein? Ou? Ei? Se a NRG pegar esse próximo Drake aí, guys... 10 sec, 10 sec pro Drake. Rapaze. Calma aí, rapaziada. Vamos com calma. Rapaze. Se a NRG pegar o próximo Drake, Rapaze. Eles conseguem segurar 25 segundos aí dessa... Não dá, não dá, eu acho. A Arya tem R ainda e tá no flanco ali, ó. Tá esquisito. Aqui é 50-50. A Arya... Ó. Jogou bem, jogou bem. Gastou R, gastou R. Gastou R, tá sem charme. 50-50, guys. O River pode roubar. Acho que ele nem vai tentar. Nem tentou mesmo. Eles querem ganhar fight. Ó. Eles querem ganhar fight. Eles querem ganhar fight. Ganhar fight é battle e fica ruim igual. Aqui é só Drake mete o pé da NRG, não? Mas a NRG pegou o Drake, mano. Tipo assim, vamos lá. O que que muda? Ó. O 100 Thieves ganhou 3, pegou o Baron. Não, foi melhor pra 100 Thieves aqui, pô. Foi melhor pra 100 Thieves, né? Com certeza. Mas é que a NRG pegou o Drake, mano. Não, mas... Mas vai perder o Baron, não? Vai perder o Baron, vai tomar 7k lead, 8k lead. Vai ficar complicado. É. Beleza. E eles givearam mesmo, ó. O contract lá no... Não, não tem nem como. 2x5. Pera aí, será que vai ter um pick-in's office? Pick-in's office? Vai, vai morrer. Tá morto, filho. Tá tentando ganhar tempo, mas não ganha. Ai, palafox! Opa! Como é isso? Mataram o Snapper. Mataram o Snapper. Ai, 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 o Doc linha? Mano, eu vou te falar o que... O contract? Nossa, ele cancelou legal o dano ali, hein, mano? Nossa, tá caindo muita coisa, guys. Que isso? Esse cara... Ei, jogou mal! Ele tomou uma camp. Ele tomou uma camp. Oba! Que bom, derrubar! Ei! E o Doc linha levando tudo no top? Ninguém fala nada? Oh! T2 no GP, viado. Cara, tem jogo essa fight aqui? O cara fechou o canhão ali, velho. É, tem canhão, né? Mas o Big tem rabadon. Pai é Fox, meu filho. E aí, pai é Fox? Ô, pai é Fox, você vai morrer, dog? Ô, pai é Fox. Vai tomar outro quezinho? Ah, Contrax morreu. É Barron, é Barron. Ô, é Drake, Drake. É Drake? Eu acho que eles vão tentar ir, velho. Poxa, mas por que você não volta pro dragão? Eles vão pro GG? Eles tão loucos. Uai, tem alma lá. Eles têm controle, ó, de... Da parte do terreno ali, sem Veigar e Seraphine. Mas é loucura aqui. Rapaz! Eu acho que era só em Drake, não, ó. Oi, 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 oi. Dipple Barrels? Dipple Barrels? Não, mas tem 30 segundos. Aqui eles tão adultos. Vocês vão voltar agora, né? Vocês vão voltar agora, né, rapaziada? Ô, rapaziada, agora é hora de voltar, né? O Smulder tá encaixando. É que ele tá sem flash, ele não pode jogar, mano. E ele é TP, não é aquele Smulder de Ghost. Adultos, adultos, adultos. Porque dava pra continuar, mas eles foram adultos aí. Opa! Fá? FBI! Ué, mas eu falava... Oxi! Nossa senhora! Mano, o Kwid... O Kwid apertou R no Smulder, ele morreu, filho. Mano, por que o TK não comeu o Smulder? Alguém explica pra mim? Tem que matar esse GP. Eu não posso explicar pra você. É GG, é GG. GG, é GG, guys, GG. GG 100. Tem jogado 100 nessa corpizinha deles aí? Oh, legal, velho. Tá, bem jogado, bem jogado, bem jogado. Bem legal esse jogo. Leirão bem, mano, esse TK blind deles aí feião, mano. Foi mesmo, foi mesmo. Não é GG, cara? É, é porque... É GG, é GG, é GG, é GG. Não, é que eu vi uma... Eu vi uma voltazinha ali. O T do Palafox voltou agora. Andado. Opa! Mamãe! E aí, meu filho? Vai se tacando. Vai se tacando. Ai! Chutado! Toma! Oh, o River tem esse lecintar, gente. Falou na estatística, né? É o mais jogado dele. E temos uma série, tá, guys? Um a um, temos uma série. Um a um. Temos uma série. Temos uma série. Pô, foi um jogo legal dar 100, sério mesmo? Foi. Foi bem jogado, sim. Acho que eles deram uma trolladinha até, né? Tipo, dá pra ter sido um pouco mais clean, tá ligado? Mas... É esmolder. Caralho, passou o Oriano pro 3, mano. Ô, e olha o draftezinha como que tá lindo, mano. Os dois lados agressivos. Tá ligado? O que é esse draft aí? Tu acha bonito ficar escamando o trabalhador e eu não sou trabalhador, não? Uh, a Kali! A Kali. Eu acho que não tem essa Kali, não, hein, mano? Porque eu lembro. O Kwid tem, o Kwid tem. Vou buscar dados. Eu lembro de um jogo que ele feedou muito de Akali, mano. Mano, todo coreano, ele joga com esse boneco milimídio, assim, tá ligado? No, Zé! A Kali do Kwid. Sete jogos apenas na carreira. Duas vitórias, cinco derrotas. Falei. 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 Eu falei. Eu falei. Mas foi a Lunk, a Lunk. O time afundou, velho. Não teve como. Eu lembro dele de Akali, não achei a Tom de Akali. Ele jogou na LCS, né, Brucinho? Vê aí. Jogou, jogou, jogou. Ó, jogou na LCS. Esse ano, perdeu. Jogou, perdeu. Ano passado. Jogou, perdeu também. Jogou, ganhou um e perdeu quatro. Mano, eu vou sair. Agora, na LCK, ele jogou uma e ganhou. A pena. Viu? Quando o cara tava com um time bom, outra coisa. Ah, é. Quando tava com um time bom, outra coisa. E ele jogou bem, inclusive. Gostei dessa Renata aí, mano. Renata, boa. É, então. Eu achei muito melhor o draft. Bastante melee, velho. Muito melhor o draft da... RG, né? Ei! O Quid jogou de Akali na Gen D Academy contra Shadow Egg, que é o time do ZZK. Eita, CPI? CPI nele, hein. CPI? CPI? ZZK. Quid contra ZZK. A casa tá demorando muito pra spicar agora, saca? Pra ficar forte. Sim. Tem aquela build nova dele aqui. Ó, guys. Se o Dokla não der B aqui, ele tá morto, tá? Tipo, isso tudo porque ele não der recall aquela hora. Ó, aí ele gastou uma pote. Ele... Mano, ó. Morreu, morreu. 100%. Morreu, morreu, morreu. Nossa, o Dokla jogou muito mal. Ele tem que limpar o máximo de minion que ele... Pegou seis. Morreu, morreu. Nossa, o Dokla fez muita merda, guys. Tipo, o Dokla se colocou nessa situação, tá ligado? Tá. O... O FBI que tá ganhando. E é importante falar também que ele não veio com os pés pra lane, né? Ele veio de gols, ele tem uma redata. Hum... Eila morreu. Nossa! O FBI... Mano, ele tá... Ai, Contrax, não posso choque, mano. Mano, olha o tempo de CC que o Eila ficou, mano. Ele ficou literalmente uns 5 secs parado, velho. Ele rouba, tá? Tá com o Contrax, sabe? Ele tá aí? Probou. Opa, opa. Cancelou? Bugou ele? O que é esse? Ai, caralho. O River é bom de assim, hein, guys? Adultinho, velho. Temos o jogo? Vamos ver. Tudo vai ser nesse segundo Drake aí, tá, galera? Esse segundo dragão aí vai ser... Vai digitar o... O ritmo aí do jogo, né? O Palafox não deu BOTP ainda, Thaís. Ah, o 100 Tips... Ah, quem que você acha que o Scale, você fala que o 100 Tips tem o Scale? Não, a Energy tem o Scale, eu acho. Ai, Palafox, solado. O Palafox já veio daquela hora? Solado, solado, solado. Mano, por que que o cara não vai recalhar nunca? Ah, o FBI vai... Oh, o Palafox... Ele perdeu o Flash ainda, meu irmão. Nossa, morreu o Ruri, ó. Eu tô. Ixi, guys. Tá. Passeio? Rapaze. Rapaze. Mano, o time da NRG é inexplicável o que que eles tão fazendo, mano. Cara, respondendo a pergunta, eu acho que o Scale é da NRG, tá ligado? Mas esse mid-game aí com o Lissi e a Kali... Aham, aham. Vamos querer lutar, guys. TP da Oriana. A Kali tem TP também, hein? É. Inexplicável, mano. O contracto já entrou, vai tentar as quantas e cinquenta. Lissi. Acho que a Hell sempre ganha, né? A Kali... A Kali errou. Tá. Vixi, guys. Aqui deu 100. O Queen vai limpar. Deu muito, deu muito. Ó o Sniper no Flanks. Sniper no Flanks. Ai, o Palafox ultou nada! Mano, o Palafox faker é ruim demais. Porra, é, velho. Mano, ele tá tomando muito gap. Muito, é, velho. É muito gap, mano. É tipo muito gap. Cara, é bom, velho. Calma. Nossa, velho. Isso aqui é tipo um meio de tabela do CBLOL, guys. Porra. Cara. Esse é o meio de tabela hoje, né? Pior que eu e esse é o meio de tabela do CBLOL, mano. Mano, você já parou pra pensar, velho. Um dos times mais caros. Ai, Palafox. Mano, eu tô falando, velho. TP? O Doclean vai dar TP, mano. Dá TP? O Doclean deu? O Jax vai parar o TP? Parou. É de alguma coisa, mano. Ele fugiu de 3 TP aí. Esse Listinho dá só em casa. Essa aí é a melhor build do Listinho, cara. Ó. Caralho, os caras da NFF? Só a gente tá no Drake, foda-se. Não sei se eles são lichados. Pegar a alma, mas não muda nada essa alma aí, velho. Pegou a alma. Sniper. Sniper. Ó, a ult da Renata foi boa, hein, mano. Cuidinha entrou muito cedo. Copie gap, mano. Você tem como lutar mais não. Cara, não pode... Ei. Cara, isso aqui não tá muito legal pra 100 não, mano. Ei. Tem jogo? Keep farming, bro. Keep farming, bro. Ai, pegaram o Renekto. Ai, ai, Docleanha. Nossa, pegaram o Renekto, guys. Se acertar o E... Ai, não. Ai, ai, ai. Caraca, essa calha aí não gasta a mana. Pô, mas, calma aí. Ela fez tudo isso sem ult? Nossa. E eu acho que ela não tinha E também, hein, porque se tivesse E tava morto. Olha, caralho. Ela deve ter usado E... É, essa T2 aí machuca. Ah, não. Que isso? Aqui é FF, guys. Ai, não. Aí, não. Aí, não. FF, chinês? Ah, guys. Tava bom demais pra ser verdade, mano. Epa! TP em cima, vão jogar em cima, hein. Vão jogar em cima. Ô, FB. Ah, pegou, pegou. Pegou o River. Ah, mas, guys. Ô, FB gastou flash e ghost. Aham. Agora a gente farma, não? Mas gastou em... Ai, olha o flanco. Agora a gente entra no Rio sem flash. Não, a gente leva Torre do Top. Torre do Top? A gente volta igual uma equipe, uma família. FF chinês, meu Deus. Cai rápido. Ah, o que que eu falei? O que que eu falei? Calma, a Renata vai voltar os cinco. A Renata vai voltar os cinco. Cai rápido, guys. Cai rápido, cai rápido. Mano, o Varios não tem flash, guys. O Varios não tem flash. Calma. Contractes. A gente tem a ré, ó. Ó, o Tô, o Tô, a Renata vai roubar o Contractes. Ô. Ô, incrível. Fazia fight. O Guiz no FB. O Guiz no FB. O Guiz no FB. Kite, Kite, Kite. Não, o Guiz se foda o Quid. Não. Vai dar pentakill, Ezinha. Alguém ajuda o FB, pelo amor de Deus. Ajuda no Quid, mano. Meu Deus, velho. Ó, Tô, Vinha. Eu falei nem como fightar. Não sei como fightar, mano. Cara, continua falando. Eu vou falar um negócio aqui. Worth. É sério, mano. Podia ser melhor. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Parecia que tava melhor. Parecia que tava melhor. Brucer tava muito lindo hoje no CBLOL. Pior que hoje eu recebi um elogio pro cara falando que eu sou muito mais bonito presencialmente, Ezinha. Bota fé. E não era a Mari esse cara. Não era. Ele era teu amigo? Não. Era o Randon. Randon? Ah, tá tirando... Randon. Caralho, Bruce in 2. É mó greatest. Ô, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, não pegou. Mano, alguém ajuda o FBI, pelo amor de Deus. Ô, um K. Mano, por que todas as kills ficam pro Renekton, mano? Ah, velho. O Dokla tá arrastando o game, guys. Ajuda o FBI. Gastou são, né? Ah, é mó, é mó, é mó, é mó, é mó, é mó. Ah, tem o Lee Sin ali, cara? Cadê o Lee Sin, mano? Caralho, mano. Nossa. Ninguém ajuda o FBI, velho. Ô, o Doklinha pega todas as kills, meu parceiro. E pega kills e sempre sai vivo, ó lá. De fininho, ó. Olha lá, ele sempre sai de fininho. Todo safadinho. Pega kill e mete o pé, mano. Sem vergonha. Mano, que sapeca, velho. Cara, pior que por um momento ali eu tava acreditando bastante, velho. Nossa, olha a NRG, guys. Givou tudo, mano. Olha que time sem raça. Time sem vontade. 3x1, ó. This is gap. Ai, que engage feio. Contracts. Mano, que time sem vontade de jogar, mano. Vocês que tão sentindo isso, mano? Não, ele não engajou no nada, né? Primeiro, você tava passando a Evelyn. Vergonha. Vergonha. Ó, todo mundo no chat agora. Vergonha. Vergonha. E sabe o que é fodas, hein? Esse time vai dar um jeito ainda de virar, mano. Certeza. Não vai, mano. Que isso? Olha esse time, velho. Sem vergonha, mano. Olha que time safado. Só olha o FBI, mano. Sem vergonha, mano. Que me sem vergonha. Ah, o que tá acontecendo? Acabou, acabou, cara. Que me sem vergonha, mano. Nossa, eu tô louco atento. A INTZ ganharia aqui da NRG hoje? Ganha. Ganha. Hoje ganha. Hoje. Jogar agora. Cria o custom agora. Ganha. Calma, torcedores. Ganha. Cria o custom agora. Ganha. Agora ganha. Ganha. Com quatro ancião e três barons? Sim. Mas ganha. Jogão, jogão. 3x1 aqui, Ezinho, então? Ah, tá se mostrando que sim, né? Porque, tipo assim, a NRG ganhou o primeiro jogo naquele late game com Smulder, não foi? Só assim que a NRG conseguiu ganhar. É, o primeiro jogo. Correto? É, o primeiro jogo eles pegaram uma leve vantagem no começo, e aí a 100 foi, amassou eles e depois só perderam pelo auto-scaling do Smulder com TK. Não, eu acho que foi, mano. Porque, tipo assim, só conseguiram ganhar no late game por causa do Smulder. Eu acho que, tipo, o 100Trip tá jogando melhor como time, eles querem mais, e a NRG tá, tipo, muito apática. Muito apática. Parece que eles não querem. Tá rolando mid-diff também. Colossal nessa série. Momento melhor pra 100. De novo, tá, mano, pro Sniper aqui. Pode ser Jungle, na real, né, contra ele sim. Traft melhor aqui pro... Ô, quer dizer, momento melhor pra 100, mas vamos terminar de ver o Traft aí pra ver. Provavelmente é Nico contra a Ary, viu? A matchup é boa. Pra quem? Pra Nico. Ela pressiona bastante a Ary nessa matchup, mano. Bom ban aqui da NRG, tirando a Renata do Varus. Cara, o que você acha que pode ser com essa Kaiça aí, Ezinha? Porque, ó, Hell e Nautilus, que são os dois melhores, tá bom. O que mais? Ai, eu não gosto, mano. Você vai me desculpar. Não, eu sei, porque a lane é muito fraca, né? Não gosto, mano. É muito fraco. Aissa. Tem Malkai Soup também. Ai, que é que... Malkai, Littar. Ah, tem Rakan, pô. Caralho, esquecemos do Rakan, pô, senhor. Legal, hein? Compra legal da DNR. Claro, é. Rakan é suave, Rakan é suave. Rakan é muito bom. Hum, lutou para a Fox. Beleza. Ó, IK. Olha o River. Não morreu, não morreu. Milho, é milho. É milho. Cabou, 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 cabou. Olha o Quid buscando. Acabou. 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 Didi, 3x1. Mano, eu falei, guys. Tipo assim, demorei para ter essa leitura, tá? Do time da RNG. Peço desculpas, né? A todos os envolvidos. Eu confiei na NRG. Tinha que ter reconhecido que esse time era uma farsa. Dragão de peido. Vamos ver. Hum, contract sobe, hein? Ah, roubou, 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 roubou. Olha que bonita a skin, mano. Engage no Diego. Nossa, roubou. Nossa, o Firefox não veio. Nossa, saiu. Nossa, saiu muito bem. Tudo que saiu. Tudo que saiu. Muito bem, todo mundo saiu muito bem. Nossa, tomou ICA. Nossa, todo mundo saiu muito. É só sair, é só sair. Eita, deu TP. Olha o Quid. Olha o Quid, mano. Nossa, molinho, molinho, mano. Esse cacete, velho. Nossa, guys. Foi, foi. É, voltando. O Quid continua. O Quid continua. Espera, o Quid continua. Ele vai ter charme, ó. Charme agora, pimba. Boa, boa. Ah, não deu. Foi NT. Não deram o TP ainda. Demorou esse TP, mano. Tá demorando, hein, mano. Tá demorando esse TP, velho. Ó, o River já tá com metade da vida, mano. É, eles vão pra terminar, mano. Vixe, guys. O River tá ruim pra ele. Contracts. NRG pegou o dragão. Ah, NT, Quid. NT demais, velho. Flash por flash. Oxe. A NRG só pegou o dragão e fica elas por elas mesmo. Continuando. É, ó, de fato, o Bial tá certo. Não tá tendo muito jacks top. A maioria do jacks jungle, tá? Pessoas que jogou de jacks top. Só o sniper, FNB. Opa. Tão aprontando aqui no bot, guys. Calma. STP. O Doklinha morre? Não morre, é bonecão. Ruhi. Ai, que isso, o River. Jogou mal demais, River. Nossa, o River jogou mal. Guy. Guy. O que você vai perguntar pro Palafox, mano? Como é tomar gap pro Quid de três jogos e ganhar o jogo? Mas o sniper não dá penta aqui, não? Uuuh. Olha o penta aí, ó. Nossa, o que você vai perguntar pro Palafox, véi? Meu Deus. Uuuh. Nossa, guy. Nozer. Calma, o jogo ficou esquisito? Ficou. Ficou, né? Ficou esquisito aqui, véi. Ficou esquisito, véi. Que isso, esse dive existe? Existe muito. Meu filho. Caralho, buscaram, mano. Esse lecinha aí é pick and burn, hein, mano? Essa série, véi. Tá. Tá firme, mesmo. Vai que do jogo, guys? Dragão. Pô, será? É aí, engage. Pegaram o mech, pegaram o mech. Tá sem flash. Oxi. Ah, isso é bela engage no Palafox, hein, véi. E o Sniper só ficou no bot lá e foda-se, ó. Sou o point pra NRG, tá? Sou o point NRG. Aham. Ué. Ih, vem. FF tático? Ah, FF. O Varus tá na base ainda, meu Deus. Nossa. Eles querem virar. O Varus nem tá aí, mano. Quem que vai dar dano aqui, cara? Caralho, Edi. Caralho, Edi. Resetou, hein? Resetou, mas aí. É Baron, é Baron, não. E aí, olha o mech apanhando pro Baron. Ah, mas tá muito low, tá muito low, tá muito low. Ah, e aqui é Baron? Não, era Baron, né? Era Baron. Todo mundo saiu, né? Ninguém tankou o Baron. Ó, eles tão perdidinho, ó, o 100, velho. Ah, tá. O gols tá aí, velho, tá, guys? Próxima fight aí no Drake, o Palfox vai até flashar, né? Let's see. Opa. Engage. Nossa, o mech deu bom flash do mech, tá? Saiu do Hakan. Ó, olha o Palfox, mano. Perdidinho, meu filho. O que é isso? Não tô nada. Ô, 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 ô. E aí, resetou? Ô, 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 e aí, resetou? BTP do Sniper, resetou, resetou, resetou. Acabou, acabou. É isso, guys, guys, guys. Nossa senhora. É Baron, Baron, Baron. Pergunta pro Sniper. Pergunta pro Sniper. Nossa. Rebobina? Não zicamos nada, não, guys. Eu tô só continuando anotando o Call of Duty. Nenhum momento eu parei de confiar nele. Adulto, adulto, adulto. Oxi. A NRG que tá puxando. Ué, guys, tá certo isso? O Sniper vai morrer. Os caras tão no bot. Ué. Mas que... Calma aí. É alma, é alma, é energia, é energia. É, pô. Ué. Ou é GG. É GG bot? Não sei se tá falando é GG, mano. Não sei se não. Ah, o cacete deu o B, mano. Não é GG, não, guys. Cacete, para. Para, para. Ué, alma da NRG. Nossa, bolinho, cacete. Ô, para. Ah, acho que é alma da NRG, mano. É 5v4, 4v5, 4v5, olha lá. Nossa, mas o River tem que dar B ainda. É alma da NRG. É, é. Tem jogo, tem jogo. Cara, tão fazendo, velho. O Quid tá maluco. Cheguei. Se o Quid quer muito, ele não liga. Olha lá, olha o Quid. Ele tem flash, ele tem flashzinha. Toma. Que isso, cara? Cara, é o bot. Ele só vai pra frente, ele só vai pra frente. Reset. Resetou, resetou. Eles vão tentar bot. Porra, alma da NRG, guys. É preocupante ou não? Pô. É, né? É, né? Calma, né, mano? Eu acho que a gente tem... Mano, eu acho que a gente tem... GG bot? É GG bot agora, velho, sério, mano. Mas, tá? 20 sec? Não sei se dá não, mano. 15. É, não, é push mid aqui, Zinho. Push mid? É, bid dá. Dois em rib. Dois em rib é legal, pela alma. Acho que vale. Two inibiters. Ó, ativou o goxo, doclinha. É, o mech também, o mech também. Tá molinho, tá? Ou vários mata, vários mata cacete, pô. Nossa, olha o Palafox salvando o jogo, família. Nossa, olha o Quid. Que isso, não? Ele foi louco. Resetou, resetou. Cadê o palafox, mano? O BRTT toma, o BRTT toma. O BRTT toma. Tá fazendo. Matário B aqui. Tá. GG? Não. Não, dois em rib, dois em rib. Dois em nib. Mano, que isso. Tá jogando muito mal, cara. Ó, vamos ver a fight. Vamos ver a fight do jogo. GG, GG. Aqui é FF. Aqui é FF da 100. Nico tá na base, defendendo o Super Minion. Como assim, FF? É bom, eles começarem esse barro. Alguém tirou o... 50, 50, zinha. Vai lá, tirou o Lee Sin alguém, porra? Lee Sin foi. Ele deixou o cara entrar? Ele já contou. Sniper! Ficou de novo. TP, TP. Mas ué... TP, GG. Dá, é bom isso? Mano, a gente achava que ele tinha ficado maluco, ele tinha um plano, velho. Ele falou, bota enrolar. Voltou em rib. Ó o Doquinha dando TP na frente. Guys, é GG mesmo? Pegaram o barro, pô. Sniper. Eles dão base. Não, é GG, guys. Ué? Ué? Eu falei do FF tático, velho. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Só sai, só sai, só sai. Back, 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 back. Mano, é ancião, não? 50 segundos, não tem TP, o Jax. Acabou. Meu Deus do céu, só sai, velho. Meu Deus do céu. Reset, reset do River. Não reseta. Não reseta. Resetou, resetou. Mas ele fica low, ele fica squishy. Ele fica squishy. Guys, tem barro. Acabou. É GG da NRG. É GG da NRG. Zicamo. Guys, acabou? Aqui a gente vai falar com o Palafox. Acabou, acabou. Mano, a gente aqui vai falar com o Palafox, FB ou o Doquinha, mano. Que intrigada. Meu Deus, que intrigada. Meu Deus. Mano, eu falei que era FFzinha. Foi isso. Não, aí os caras tão de arrasto. FF, FF, eu falei, eu falei. Sério mesmo? Mano, o Contrax roubou três barons nessa série. Três. E roubou Drake. Paralho. Paralho. Chocamos o mundo, guys. Série é essa? Jogão. Dito isso. Chocamos. Jogão. E eu falei que aqui era cinco games. Eu falei que aqui era cinco games. Jogão. Jogão. Prepara a cabecinha. Tanã. 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 Mano, ele sai do lado do outro, rindo ainda. Olha ali, o cara tá rindo, velho. Palafox, Palafox. Para de trollar, meu parceiro. Dá risada não, dá risada. O cara tá rindo depois do que ele fez. É, dá risada não, dá risada não. Mano, olha o River parando de bater no Battle, mano. Cara, isso foi muito esquisito. O Sniper podia ter fightado aí. Olha o charme do Quid, velho. O Enhibi voltou, ele... Mas tipo assim, beleza, ele levou o Enhibi e morreu. Não era só voltar o 100? Olha lá, agora. Não é só voltar? É. É. Na teoria. Olha o River, olha o River. Tipo... Olha isso, guys. Guivaram o Baro. Para dar TP no bot, depois... Olha lá, só se mataram. Palafox é o nome do garoto, tá? Olha. Toma ali. E o River quando vira... Que loucura! Vocês estão preparados para a discussão de que Palafox é gold? Não, não, não. Não, não. Mano, aqui é magia. É magia, Bruce? Só vou citando esse aí, RNG. NRG. Lockzinho com Ari, Hel, Kais. Ficou legal essa comp, hein? Achei legal também, velho. Difícil dessa Zé de jogar também, não? Sim, senhor. Mas, ó, tem um... Pode falar, Bruce. Um ponto legal de Thalia contra a Noc. Tipo, se o Noc e o Tano e da Thalia, tipo, ele insta Tome K depois, mano. Ele morre igual o Cocô. Ele cai na pessoa tomando stun? Cai na pessoa tomando stun. E se ele dá o shield, ele vai, tipo, só ganhar na primeira pedrinha o tique do shield, tá ligado? Depois ele vai tomar o dano de tudo. Então ele toma de qualquer forma? Ele toma e ele chega tomando. Tá. Mas é aquilo, ele tem que ser ligeiro e, tipo, tá. Aí a Thalia dá o E, ele tem que esperar ou ir longe do E da Thalia e ir, tá ligado? Senão ele morre muito rápido. Muito rápido. Mas o Noc, ele faz mais stun que hoje em dia, não? É, ele faz uma build de quebra-passos, né? Quebra-passos, stun que, não? É, esteira aqui, né? A energia cresce, viu? Opa, 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 opa! Tô falando, Ezinha! Mano, pela minha experiência, esse... Respeita, respeita! Ah, ele é o Contrax Pluton, mano! Contrax Pluton, velho! Ah, errou. Pera, tá, level 6. Sniper nível 5. Sniper quer pegar 6, ele quer pegar 6, ele quer pegar... Nossa, do lado. Guys. Morreu. Ué? É pro outro lado! Ele queria pegar 6, Ezinha. Que que ele ia mudar? Ah, ele ia ganhar um HPzinho. Epa! Salseiro, oh! Isso aqui é ruim pra 100, não? Olha o Squid tá tentando, o Squid tá tentando. Mas tá sem top, cara. O Willa vai morrer. O Docklinha tá aí, pô. Nossa, o Docklinha vai... Olha o Squid! Tô louco. E o Crazy Man? E o Crazy Man? Por que que ele fez isso? Ai, Ruhi vai morrer pro Sniper, ó. O Sniper chegou. Toma. Morreu, Ruhi, morreu. Toma. Docklinha. Toma. Olha quem tá chegando. Shinbenga, Shinbenga tá vindo. Mata? Matou, matou, matou. O Jogo já tá contínuo, 55, é. É, não mudou nada. Foi um pouquinho melhor pra 100, né? Ou. Pô, esses caras podem estar aqui? Ei. Vocês ouviram? Vocês ouviram agora? Os caras falando. Ei, ei, ei. Os caras podem estar aqui? Tá ruim, hein, mano? Tá ruim. Tá ruim, tá ruim pra 100, tá ruim pra 100. Ah, aí, tomou IK, tomou IK. O Nautilus jogou muito, mano. Levou pra passear. Ah, bonecão. Pô, o Nautilus jogou muito, velho. Vocês viram? Opa! Não existe zika, guys. Ruri! Que isso, Ruri? Caiu, caiu, caiu. Ruri caiu, guys. Tá, só joga na pedrinha da Thalita. Toma, 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 toma! Toma! Acabou. Toma! Olha o sniper. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Eu só preparei entrevista pra um time e eu falei isso várias vezes. Eu só preparei entrevista pra um time e eu sei que ela vai ganhar. Ah, mas aí o cara tava com o script da LCS embaixo do... Pô. O cara tava com o livro embaixo do... Eita, eita, eita. Ué. É isso? Caraca, é uma zika pra um lado, é uma zika pro outro. Calma, calma, calma. Tá sendo jogado. Nossa, Quid, caralho! 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 Nossa, ele buscou mesmo, filho. Mano, você viu esse R, Flash, E dele no FBI? No Flash dele? Chovy! Coach. Chovy? It's you, Chovy! Chovy? Se você quiser saber quanto de dano o minion tá dando a mais, é só vocês clicarem no minion na partida, guys. Ah, não. Tento... É, uai, tem... Eu sei, eu sei, eu sei que tem gente que não sabe, mas tipo... Tem gente que não sabe, pô. Sim, não, eu sei. Não tô rindo de você, Brucer. Ah. Eu não tava rindo de você, entende? Não, beleza, beleza. Ó o engage, ó o engage! Nossa, FB tomou em cá, filho! Ai! Não morreu, FB não morreu. Eita, Max? Matou o Mac. Mac, meu filho! Doclinha. Morreu, morreu. Nice. Tem jogo? Ou... Essa build de Eclipse aí da ICA, filho? Que isso, Doclinha? Tenho nota. Não, ele ficou vendido, né? Ele matou a Kai'Sa e ficou vendido. Não. Barão da 100. Caraca, o cara tava querendo o Thanos ali? Vocês sabem por que que isso aconteceu, né? A Hunter Tix tinha a head e a energia... Ah, cala! Moleque, imagina ali. O Doc é de head agora. Mano, o Contractz não vai roubar outro Baron, vai? Ele não tem ward, velho. Ele vai. Mas e o W dele? Não vai, agora o Weyland não vai deixar, não vai deixar. Cara, imagina o Contractz rouba outro Baron, mano. Não é possível isso, velho. Olha o Flanco, meu filho! O River já tá metade da vida. De novo! Calma, calma. Oh, mas o River já tá muito low, não? O Quid tá... Tá em cima dele. Contractz, meu amigo. Não roubou. Guys, Contractz roubou. Não roubou, não roubou. Olha o Eila, olha o Eila. De olho no Eila. Ai, real, você tem Flash. FBI. Tu tem Flash, tu tem Flash, tu tem Flash. Sou cliente de Frontline. Ai, meu Deus! Oh, my God! Oh, my God! GG! Vitória da... One Hundred Thieves. Quadra kill, quadra kill, quadra kill! Do Quid? Quadra kill. Caralho, mano. Cara, que série disputada! Mid-gap total. Total, não. Total, total. Total, 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 total. Então a gente vai entrevistar o Sniper. Não, o Quid. Não, o Quid. Vamos lá, Ezinha. Reformulando as perguntas pra gente não ficar perdido. Beleza, beleza. Calma. Primeiro. Tá. Hello, Quid. Hello, Quid. Hello. Hello. Welcome. We are from Brazil. I think we... Ah, you are muted. Ah, you are muted? Yes. No, you are listening to it, Quid? Yeah, I can listen to it. Okay, now I can hear. Ah, okay, okay. So, first of all, congratulations for the victory. It was a great match. And how is your feeling when you win against the actual winner of LCS? So, how did it feel? Did you ask, how was my feeling? Yeah, yeah, your feeling. Um, I'm pretty happy. And obviously, it's more fun compared to our last match. So, I'm happy. Ah, okay. That's good. That's good. The next question is, you guys lose the first game, right? Ah, how you guys have the mentality for a comeback on this series? Ah, after we lost, we watched, we watched replay together, and we, we found, like, um, actually, they, they didn't play well that much, and we just played bad. So, if we, if we focus on our job more, if we focus on our job, we, we can win whoever we play against. So, that's why we could play well today. Okay, okay. Uh, Biao, you can ask me. Uh, yesterday, uh, Jojo Pion, uh, did interview with us, and, uh, he mentioned that he thought that you guys were a little bit nervous. And, uh, and, uh, I want to ask if that is true or not, and, uh, if, uh, for today, uh, okay, just a first question, and then I ask another one. Okay, uh, to be honest, for sure, we, we were pretty nervous, because this BO5 was my second BO5, uh, sorry, last match was my second BO5 in my career, and, uh, and also Sniper and Mitch was first BO5 in their life, uh, their career, so, I think, it's obviously, we were nervous. And, uh, to continue on that question, is, uh, yeah, you guys have some new players, uh, you have a rookie on the top lane, 17 years old, and then ADC, too, and, uh, if you think today, you were a little bit more prepared, because, uh, you now had, uh, your first, uh, playoff match, and then this is your second playoff match, so, if you were more chill for today, if it was easier to be focused and stuff. Uh, it was way easier, because, uh, at least for me, because, uh, against C9, Jojo Pion, um, his, his lane page is more harder than Palafox lane, so, yeah, I think that's it. Yeah, and I, I want to question you about the, the mid laner. Do you agree in this series, you did a huge mid gap? Uh, today? Yeah, today, yeah, you destroy Palafox, right? Do you agree with that? Oh, yeah, I'm pretty sure. That's right, we agree with that. So, yeah, five games, right? Five games, yes, you played so well today. Congratulations, by the way. And for tomorrow, uh, Quid, what do you think about Team Liquid versus Dignitas? Oh, I think that, that match gonna be more... Um, I think tomorrow match-up gonna be even. Even? Yeah, I'm not sure if we're gonna win, but I guess, maybe Dignitas gonna win. Oh, really? Oh, actually, I don't know. Okay, that's right, that's right. So, you guys have more questions for him? Um, I, I think, I think we're fine. Um, you, you guys play against the, the winner, right? Uh, Team Liquid and Dignitas? Oh, yeah. Yeah? So, who you are expecting most, like, who wants you face against? Oh, I prepare Team Liquid. Oh, okay. Do we want a question about the kangaroo, Isa? No, 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 it's okay, it's okay. Okay, so that's it. Thank you for your time, Quid. Thank you so much, Quid. Okay, congratulations. You played really, really good today, so take a rest and good luck on the match. I have a question, I have a question. Can I, can I ask? Yeah, yeah, yeah. Are you single? Oh! What? Are you single? Do you have a girlfriend? Ah, am I single? Yes. Yes. Okay, that's important for us. Thank you very much. Oh, yes. See you next time. See you. Aninha, essa foi pra você, tá, minha parceira. É nice. That's for you, man. É que, tipo assim, Ai, velho, não, é que, ai, velho, tipo assim, foi engraçado, mas é que, ó, falar uma parada, tipo assim, culturalmente, culturalmente falando, brincar com os americanos e europeus é suave, mas tem alguns coreanos que não gostam. Mas ele gostou, ele deu uma risadinha. É que tem os coreanos, eles são mais tímidos, tá ligado? Os coreanos são mais tímidos. Ele, 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 ele deu uma risadinha, assim. Não, de boa, de boa, de boa. Não, beleza, beleza. Não, tá legal, tá legal. É pela Aninha, é pela Aninha, guys. É pelo chat da Aninha, tá? É pela Aninha. Mano, a gente saiu bem aqui, velho. A gente vai pro outro? Vamos botar lá, vamos botar lá. Vamos, vamos, vamos botar. Não, não, acho que ele, acho que ele levou na good. Acho que ele levou na good, guys. Não, não, ele riu, pô. Ele riu, ele riu, ele não ficou constrangido, não. Ele já tá na América também, faz muito tempo. É, eu acho que, é, a gente mandou bem, deu pra ele entender 100%, tá ligado? Certo. Eu acho que isso é o importante, ele não trouxe tradutor, guys. Então, pô, você vê que o inglês dele tá cada vez melhorando, né? Cada vez mais melhorando. Igual o nosso, né? Igual o nosso, na moral. É. Pô, mas foi legal, mano, foi legal. Foi legal. Guys, vamos só, vamos só... Vamos traduzir, né, pra galera que não entendeu, Ezinha? Vamos resumir só. Primeiro a gente falou que a sensação que ele, né, de ganhar da NRG foi muito boa, ele tá muito feliz, né? Tipo, óbvio, né? É uma pergunta assim, só pra começar, tá ligado? E aí a gente perguntou sobre a mentalidade de como voltar nessa série depois de perder o primeiro jogo e tal, né? Ele falou que, como eles têm jogadores novos ali também, ele sentiu que o primeiro jogo, a NRG não jogou tão bem e só precisava focar no deles que eles conseguiriam ganhar ali qualquer partida. E aí o Biel do Mal perguntou sobre a Cloud9, que jogaram meio nervoso, que o Júlio Pioli comentou sobre isso. Ele falou que sim, concorda que jogaram nervoso, porque é o segundo playoff dele na carreira e o primeiro do Sniper e do Max. O Palafoxi tava de boa. Oi? Oi? Mas hoje ele tava contra o lixo do Palafoxi, então tava de boa. Calma, calma. Tá toalto campeão, tá? É, ele não falou lixo, mas ele falou que foi um pouco mais tranquilo essa série, mas era porque realmente sentiram nervoso sim, tá? Contra a Cloud9, porque era o primeiro playoff da molecada aí desse time. Perfeito. Aí o Bruce perguntou se o MidGap nessa série influenciou muito, né? Que o Kid amassou ele em cinco jogos contra o Palafox. E ele concordou. Ele nem foi gente boa, né? Ele nem foi gente boa. Tipo, ele não falou assim, ah, eu acho que ele teve uma chance. Não, eu concordo. Não, o mais engraçado foi aqui. Rolou mesmo, rolou o MidGap. Você perguntou, aí ele ficou pensando assim, pô, será que eu falo que eu amassei esse cara ou eu sou humilde? Ei, não, não. Acho que eu amassei ele mesmo. É, amassei. Nos cinco jogos, você concorda? Sim, nos cinco jogos. Sim, concordo, concordo. Amassei mesmo. Foi tipo isso. E aí, a expectativa dele contra, de Liquid e de Gnitas, ele falou que não tem certeza, né? Que qualquer um pode ganhar. Ele falou Diggy. É, ele falou Diggy, mas na opinião dele, quem ele quer enfrentar é a Team Liquid. Tá, aí eu perguntei. Certeza que é Diggy? Porque, pô, a gente ficou surpreso. Ele, é, não, é meio que even, né? Ele falou que é tipo, é uma match 50-50. Mas eu te falei, Bruce, a Diggy não está morta. Mano, eu achei que era Team Liquid. É Dig, é Dig. Mas, guys, amanhã é 3-2 de novo, amanhã é 3-2 de novo. É, amanhã é jogão. Amanhã é jogão. Amanhã é jogão. Guys, entrevista, gostaram da entrevista com o Kwid? Legal, né? O Kwid é firmeza, mano. Acho que ele tá virando BR já. Tá lindo. Coisa linda demais, velho. E aí E aí O que é isso?